GK pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Noei, vou uma pimenta, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usa que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usa que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu espazi Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Shake that Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau